Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Vou mostrar pra vocês, gente, como que eu faço minha salada de fruta aqui pra casa, tá? Você também pode fazer aí pra levar pro serviço, tá? Tem duas maneiras de fazer. Vou dar umas dicas também pra ela não amargar, tá bom? Ou pra você deixar ela normal, assim, eu fiz com leite condensado, mas você pode fazer sem leite condensado. Eu vou dar umas dicas pra vocês, tá bom? E assim, o truque pra ela não amargar. Essa salada, gente, eu faço pra semana toda, ela não amarga, tá bom? Então vamos lá. Gente, tá aqui todas as minhas frutas, tá? Higienizadas. O abacaxi, gente, até falar pra vocês, tá tudo higienizado, tá tudo limpinho. O segredo da salada de fruta é você não usar, não colocar nada com caroço, tá? Tudo tem que ser sem caroço. Essa uva também é sem caroço. E a banana, é assim, quem não gosta muito da banana, a banana escurece um pouco, tá? Então se você não gosta da banana escurecida, você não coloca, tá bom? Eu, pra mim, não tem problema. Não fica ruim ela. A maçã, gente, eu cortei e joguei um pouquinho de limão. Ou pode ser um laranja, tá? Uma parte cítrica, não pode. Tira todas as sementes, gente. Tá? Por quê? Porque isso amarga, tá? Semente, qualquer semente amarga. Então tá aqui, ó. Eu tô passando, espremendo um pouquinho de limão ou laranja, tanto faz. Tem que ser uma coisa, um suco cítrico. Pra não amargar. Gente, o segredo, não tem segredo, né? O segredo é você cortar todas as frutas e os legumes. Lembrando, gente, que não pode ter caroço. Se você usar o abacaxi, se um abacaxi, você não pode usar o miolo dele. Se você usar o miolo dele, amarga também, tá? Então, gente, o abacaxi, você tem que tirar o miolo, tá? Eu gosto de fazer com o abacaxi, só que ela azeda um pouco. Porque, assim, o segredo do abacaxi, você tem que dar uma fervida no abacaxi sem o miolo. E aí você cortar na salada de fruta. Então fica a seu critério se você quer colocar ou não, tá bom? Porque, dependendo da amarga. Gente, depois agora aqui, ó, que ela tá pronta, o que eu vou fazer? Eu vou pegar duas laranjas, eu vou espremer e vou misturar aqui, tá? Ou você pode pegar aquele suco integral de laranja e misturar aqui, nesse exato momento. Vai ficar ótimo. Aí você já pode colocar nos potes desse jeito. Porém, hoje eu vou fazer diferente aqui pra casa, tá? Aqui pra casa eu vou fazer com leite condensado também. Eu tô colocando aqui o leite condensado. Você pode pôr o leite condensado. Aí já coloquei o suco da laranja, tá? O suco da laranja ajuda a não ficar amargo também, tá? Você pode usar aquele integral e pode usar a laranja normal. E aqui, gente, é o leite condensado. Você pode pôr só o leite condensado ou você pode bater o leite condensado com o creme de leite, tá? Fica uma delícia também. Só não põe o creme de leite direto, tá? Porque se você põe o creme de leite direto, ele vai ficar aquela... Tem que dar uma batida nele antes. Então você tem a opção de colocar o creme de leite com o leite condensado junto. Lembrando que é importante pôr o suco de laranja, tá bom? Pra não amargar. E pronto, gente. É só colocar nos potinhos e ficar pronto. Essa aqui eu vou comer hoje, pessoal, aqui de sobremesa. E os potinhos estão prontos. Maravilhoso. Então, gente, é que nem eu deixo na semana pra eu me alimentar aqui. Que nem eu vou ganhar neném. Já tô adiantando umas coisas. E o pessoal aqui em casa voa a salária de fruta. Então você tem essas duas opções. Fazer com leite condensado ou fazer somente com suco de laranja ou suco integral de laranja, tá, pessoal? Então, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau!